No vídeo de hoje o palhaço da Dark Web invadiu o nosso quarto E o pior de tudo é que ele fez elas chorarem de medo João, é a terceira vez que estão batendo e não tem ninguém Mano, toda hora a gente tá olhando Deixa eu ir Não Deixa eu ir, não é possível Cuidado Meu Deus, não é possível Não tem ninguém Maria, fecha isso aqui Eu tô com muito medo Gente, só pra vocês entenderem Toda hora que a gente fecha a porta A gente tá escutando barulho de porta Meu, a gente olhou e descobriu Quem é nada, Maria? Vamos entrar Não, quem é assim? Vai que é alguém fazendo palhaçada Deixa eu ir nessa porta Vem cá, vem cá Oi Vem aí, vem aí Oi O pior Ai, Maria Eu tô precisando de uma hora, velho, sério Eu tô em choque Eu quero entrar porque a casa é séria Vamos voltar, vamos voltar pro quarto também Espera aí, espera aí, eu tô com medo também Mano, aí é a quarta das pessoas Ai Gente, só pra vocês Só Eu vi um vulto ali Eu tô falando sério, eu não tô brincando Eu tô falando sério Eu vi tipo aqui, ó Eu tô falando sério Eu olhei, eu vi Mas eu vi um vulto tipo aqui Vamos entrar, vamos entrar Vamos entrar Vou trancar aqui Só É dali Fecha a porta, fecha a porta Fecha a porta, fecha a porta Fecha a porta Bate, bate Tranca, tranca, tranca Tranca isso aqui É sério Só pra contextualizar vocês A gente tá aqui Olha meu coração Põe a mão Meu Deus Só pra contextualizar vocês A gente tá aqui no hotel E a gente tá escutando a batida na porta Faz muito tempo A gente ligou a câmera E a gente tá continuando escutando as batidas É sério E eu tô vendo vulto Eu não sei se é por conta da luz aqui do LED Mas toda hora eu vejo vulto Eu tô com medo de ficar aqui Eu vou pra outro lugar Você vai me deixar aqui sozinho? Porque eu tenho que ficar aqui Não tem nem como ir pra outro lugar Ah, Maria Não é possível Chama o segurança Fez alguma coisa Vou chamar o segurança O cara vai falar o quê? Ele vai olhar e falar Não tem ninguém Mas não é possível Tem que bater e pegar na cara Eu não vou abrir mais Deixa Ah, você tá brincando Fecha, 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 fecha Fecha João, João, vem cá O que foi? O número do câncer Acabou de me mandar um áudio É sério? Você já ouviu? Solta, solta, solta Eu tô gravando Solta Oi, Maria Sentiu saudades de mim É o anônimo É o anônimo E agora? Deve ser o que ele tá aqui Ele tá aqui no Rio de Janeiro Tipo, não é possível O quê? O que? Ele mandou assim É... Tô aqui na porta Eu sei que ele tá aqui na porta Ele tá batendo aí na porta o tempo inteiro Esse é meu medo Eu não quero abrir a porta Ainda mais agora que eu sei que é o anônimo A gente, basicamente, tá aqui faz um tempo A gente não escutou mais barulho nenhum na porta Não mandou mais mensagem nenhuma pra Maria Também não me mandou mensagem nenhuma E a gente tomou coragem de abrir a porta Vamos lá João, eu não queria abrir Mas abre porque a gente fecha Abre devagar Não é possível Meu Deus, eu tô em choque Eu tô em pânico Eu tô literalmente Em choque Sai daí, Maria Sai daí Sai daí, sai daí Vamos mandar mensagem pra ele Pra gente tentar entender Vamos mandar mensagem Vamos mandar mensagem Se a máscara é daqui Será que ele tá sem a máscara? Será que ele veio se revelar pra gente? Porque faz muito tempo que ele não aparece Faz mais de um ano Que o anônimo não aparece Eu não sei o que eu faço É sério, Carlinhos Eu não consigo nem me trancar no banheiro Ele pegou a Maria, João Agora a gente tá pensando Será que ele pode ter aparecido Pra revelar pra gente quem ele é? Vamos mandar mensagem Anônimo, é o seguinte A gente pegou sua máscara Não tem recado nenhum nela A gente quer saber o que é pra gente fazer A gente já tá morrendo de medo aqui A gente quer saber o que é Você vai se revelar pra gente? Hoje é o dia que você vai se revelar Eu acho que não foi uma boa Você falar que a gente tá morrendo de medo Ah, e agora eu já fui Já mandei Tudo bem Mas eu acho que não foi uma boa Ele respondeu, ele respondeu E aí? Calma, calma, meu querido Você não tem que se preocupar comigo hoje Como assim? Não tem que se preocupar com ele hoje? Ah Será que vai vir outro? Outro o que, Maria? A gente tá longe de casa, Maria Não sei, não faz sentido nem nada Então não é ele que tá batendo Como que não é ele, Maria? Vou colocar isso aqui Então, mas Se não tem como se preocupar com ele Não tô entendendo, é sério Você tá ouvindo, né? Tô E aí? Vamos abrir ou não vamos? Vamos Mas abre de novo Mas a gente não tem mais Eu não tenho que ir Tá É o palhado da Archweb Não, não vai, não vai, não vai Porque a gente tranca a porta Melhor não ir, não vai Maria, não vai Maria, não vai Mas você vai lá fazer o que? Meu Deus Mano, posso falar Eles nunca fizeram nada com a gente Se você tiver coragem Maria Não Solta Que? Eu também Não precisa Tem certeza? Eu tô aqui na porta, Maria Eu tô muito nervoso Não é possível A Maria falou pra eu não entrar, gente Só que já faz um tempo que eu tô vendo que ninguém tá muito quieto Maria Ela não tá mesmo, eu vou entrar Maria Ai, me dá uma pressão no ouvido, não sei porquê Maria A Maria deixou o celular dela no quarto Ela deixou o celular dela perigando Meu Deus, que eu não ia Maria Maria Gente, eu tô com o coração disparado Eu não sei o que fazer Preciso achar ela Vou ver se eu pego o celular Eu não sei o que eu faço Vou ter que mandar mensagem, sabe pra quem? Pro anônimo O anônimo é o único que vai poder me ajudar hoje Vou mandar mensagem pra ele Eu tô com o celular da Maria aqui na minha mão E eu já tentei em todas as senhas Eu não tenho o número do anônimo O único contato do anônimo tá aqui nesse celular Só que eu não sei a senha da Maria Então eu não consigo falar com o anônimo Eu não consigo ajuda Não sei o que eu faço Quem é? Maria, você tá sozinha? Posso abrir mesmo? Maria, eu tô com medo de abrir Posso? Resulta O que você quer? Solta ela Pronto, pronto Não vai sentar Você descobriu alguma coisa? O que você quer? O que você quer? Solta Você descobriu alguma coisa? Não, não consegui descobrir nada A gente se deram só me cercando lá E ficaram tipo assim em volta de mim Não consegui pegar Não tinha nada lá de cima Nada? Não carta, nada? Não deixou nada Você e o seu bolso? Não, a gente ficou ali embaixo A gente ficou lá de cima Eu entrei na escada Eu não te vi Eu achei que eu ia tentar Falar com a anônimo Nossa senhora aqui Eu fiz no blog Uma mensagem Eu não sei se você ia Eu não consegui falar com ele Eu não sei o que fazer Eu não mando nada Eu literalmente não sei o que fazer Você não descobriu nada Mas te machucou? Te machucou alguma coisa? Não, não machucou agora Que ela tá pegando Você ficou o que? Pelo menos uns 30 minutos lá É, eu fiquei ela sentada Ele ficou assentada Falou alguma coisa? Ele falou alguma coisa? Não falou nada Ele só me deixou lá E você nem ficava me cercando Agora o que ele fala Como que ele sabe onde a gente tá? Não faz o menor sentido Nada faz sentido Eu não consegui localizar Você não quis nada Mandou alguma coisa? O anônimo mandou alguma coisa? Não, não mandou nada Deixa eu mandar uma mensagem pra ele Eu sei que não foi você Que apareceu aqui agora Só que eu quero saber Se você pode me ajudar Ou falar alguma coisa A gente tá aqui faz um tempo A gente não sabe o que fazer Eu e a Maria entramos Numa conclusão Que eu acho que o palhaço Que é ela Não quer nada A Maria tem uma amiga Aqui no Rio Que chama Vicky E ela vai pra casa da Vicky Vai passar a noite lá hoje Tá bom? Eu acho que é melhor E eu passo a noite aqui hoje É porque gente Não é possível É sempre eu que ele pede Desde quando a gente morava na Debbie Era sempre eu Era papel pra mim Eu tinha que pegar as coisas Então a Maria A gente tá pensando Na opção dela Ir dormir na casa da Vicky hoje Pra ela ficar mais segura lá Pode entrar aqui Maria veio uma amiga dançada O que aconteceu? Depois ela que explica É melhor São muita coisa, sério Mas ela dorme lá na sua casa hoje De boa? De boa Fechou E aí qualquer coisa eu vou te falando Mas você vai ficar aqui sozinha? Pô, mas comigo tá de boa Relaxa Eu vou trancar isso aqui O máximo pode acontecer Alguém ficar batendo na porta E eu não abrir Entendeu? Mas pelo menos você lá Você fica um pouco mais segura Melhor Eu tô literalmente sozinho Maria já foi embora E as batidas na porta Estão continuando até agora Eu não vou abrir Eu tô morrendo de medo aqui sozinho Eu já literalmente não aguento mais Onde você encontrou ele Onde você encontrou ele? Eu saí do elevador Ele já tava lá me esperando Ele me deu um papel Que papel? Tá com você? Calma Deixa eu curar Eu não vou abrir pra Vou abrir pra fazer Tá com você?